Olá, meus queridos e queridas do Omelete! Estou aqui de volta no Hiperdrive, faz tempo que eu não venho aqui no Hiperdrive, né? Então bora para as notícias do dia, direto de casa e com o Fredinho aqui. E uma coisa que eu quero saber no Hiperdrive de hoje é se você já pediu o seu cartão da Trig para você completar a sua coleção geek. O meu aqui da Mulher Maravilha já está aqui em casa comigo. Os cartões da Trig, que são nossos parceirinhos de sempre, eles são 100% digitais, você baixa o aplicativo e pode controlar tudo por lá. Lembrando que os cartões da Trig são cashback, ou seja, uma parte do que você gasta volta para você e aí você escolhe se você quer descontar da sua fatura ou também doar. Eu estou aqui com o meu da Mulher Maravilha, mas tem vários modelos incríveis. Tem do Superman, tem do Batman, tem do Coringa, da Alequina. Clica aqui no link da descrição para você descobrir mais, completar a sua coleção geek com o seu cartão Trig. Para já começar com o pé na porta, Halloween Kills, que é a sequência do reboot de Halloween, ganhou seu primeiro teaser hoje. E nele a gente vê um Michael Myers assustador, querendo se vingar da Laurie, que é feito pela Jamie Lee Curtis, dos acontecimentos que rolaram lá no primeiro filme do reboot de 2018. Dá uma olhada, que em 30 segundos você já fica tenso. Eu, pessoalmente, sou a pessoa que morro de medo de filme de terror, então já estou tensa desde já. Além das cenas inéditas, o trailer revelou que o filme vai ser lançado em 15 de outubro de 2021. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas se preparar para muitos sustos que vêm por aí. Uma outra produção que também ganhou o trailer hoje foi Sombie Bird, que é um novo filme produzido pelo Michael Bay, que fala sobre uma mutação do coronavírus, que ele é Covid-19 hoje, ele seria Covid-23. Então, daqui a quatro anos a gente estaria ainda vivendo na pandemia. Que pânico. O filme, que é estrelado pelo KJ Apa de Riverdale e pela Sofia Carson, mostra como se a gente ainda não tivesse superado a quarentena. Então, só os trabalhadores essenciais e as pessoas com imunidade que estariam ainda exercendo suas profissões. Enfim, um cenário apocalíptico aí, bem doido, da cabeça aí do Michael Bay. Vamos ver o que vai rolar. O que você achou do trailer? Você gostou? Espero. Isso não vai ser uma premonição, pelo amor de Deus. E apesar do trailer ter saído hoje, a data de estreia ainda não foi anunciada. Se você ficou empolgado com a foto do Tom Holland, já ali como Nathan Drake, que ele fazendo pose e tal, ficou... Deu um calorzinho no coração, uma esperança pro filme que vem por aí. A Sony anunciou hoje que acabaram as filmagens, que o filme terminou, já concluiu suas cenas, todo mundo achou até estranho, porque anunciou há pouquíssimo tempo essa foto. Em julho começaram as gravações, então já terminou já. Então, aqui de julho, agora outubro, acabaram as gravações de Uncharted. A gente tem que lembrar também que esse filme teve uma zica que passou por troca de diretor, cancelamento de filmagem, aí veio a pandemia, assim... Demorou pra conseguir fazer ele sair, mas ele vai sair. E ainda ele vai ser dirigido pelo Ruben Flecha, que é o diretor de Zumbilandia 2. Então, se você gostou de Zumbilandia 2, dá pra ter uma esperança boa pro filme de Uncharted. Lembrando que essa adaptação live action do game famoso da Naughty Dog vai estrear em julho de 2021. Ainda não tem uma data específica, mas aí a gente já pode anotar no calendário. E os fãs de I'm Not Okay With This receberam um balde de água fria porque a série foi cancelada pela Netflix. E agora o criador da série finalmente deu uma explicação por que que talvez esse cancelamento tenha ocorrido. O showrunner Jonathan N. Whistle falou que a segunda temporada já tava até com todos os roteiros prontos, que eles super se organizaram nesse momento de pandemia pra conseguir entregar. Mas aí a Netflix, ela tinha uma expectativa que I'm Not Okay With This seria um novo Stranger Things, um novo fenômeno. mesmo que o próprio criador achasse que fosse uma coisa mais de nicho mesmo. Ele até deu uma declaração falando que a Netflix, quando eles olharam pras finanças da série, ela era mais cara do que eles imaginavam valer a pena. Uma coisa parecida do que tá rolando aí com Mindhunter, que não tá oficialmente cancelada, mas falam que provavelmente não terá mais também novos episódios por conta dessa questão de ser muito cara, mas não render tanta audiência assim quanto eles gostariam. Enfim, você gostou da primeira temporada de I'm Not Okay With This? Deixa aqui nos comentários, porque é uma série muito fofinha do coração e que eu, pessoalmente, acho que merecia uma segunda temporada. Vai! Agora uma notícia pros Potterheads que talvez não seja tão feliz assim, porque a Netflix anunciou que todos os filmes de Harry Potter que estavam ainda na plataforma vão sair no dia 31 de outubro. Então agora é a hora de maratonar até o fim de semana pra que você consiga rever mais uma vez a magia na Netflix. A Netflix até soltou um tweet falando gente, eu tentei, mas aquilo que não pode ser nomeado decidiu que você só tem até sábado. Então assim, já organiza a maratona, mas tem uma boa notícia também. A gente não vai sentir saudade de Harry Potter por muito tempo porque todos os filmes vão entrar na plataforma da HBO e inclusive no dia 7 o canal também vai fazer uma maratona. Então assim, vai sair da Netflix, mas vai entrar na HBO, então a gente não vai ficar órfão muito tempo de Harry Potter, vai. E assim, lembrando que os filmes estão na plataforma de streaming Animais Fantásticos 3, que vai se passar no Brasil, está em produção, então o Mundo Mágico aí continua a toda. Mas e você? Você tá triste com essa notícia que Harry Potter vai sair? Você vai conferir na HBO? Você vai fazer uma maratona? O que você vai fazer? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal e até o próximo Hiperdrive de quarentena. Beijo, tchau. Dá tchau, Fred. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.